Teflon Eu fervo tudo mais, agora eu tenho que ir muito dever Pra fazer na escola, porque eu perdi A nota do primeiro bimestre, então eu trabalho Atrás de trabalho, e quando sobra tempo Eu jogo um pouquinho de League of Legends com meus Brody Então, daí já viu, né E ando um pouquinho de bike também Tá, então essa parte é bem simples Vai vir só esse bichinho pequenininho É só ficar apertando R1, ok, e destruir Os casulinhos aqui, que são esses dois E beleza, bom, sobrou um tiozinho ali Bora pegar ele rapidão Acho que acabou, pronto Agora Aí vai mostrar que a gente tem que subir ali Bem de boa e tudo mais Ah, e sobre o playthrough lá do GTA 4 Eu vou terminar ele, ok, só que eu ainda tô Eu quero dar uma avançada aqui no God for Ascension Como eu já falei pra vocês Mas beleza, vamos prosseguir aqui A gente vem aqui pra trás, que vai ter três baús aqui Escondidos O nosso objetivo é pro outro lado, certo E se não me engano vai ter um Gorgon Wya, exato, agora a gente já vai ter É, dado a upgrade no HP Certo Bem de boas E mais um baú de orpes Beleza Bom, queria tá agradecendo aí também aos 50 mil inscritos A gente finalmente chegou nessa marca aí 50 mil inscritos é bastante coisa Mas Bom, não vou fazer nenhum tipo de especial Tudo mais, mas eu queria tá agradecendo aí A todo mundo que é inscrito e realmente acompanha os vídeos Tá, muito obrigado E bom, aí Nessa parte do jogo é bem legal Porque a gente vai É meio diferente, né Não tem muito nos outros God for Ascension God for Ascension Odei falar o Oris Meu Deus Mas beleza, bora descer aqui Só controlar com o analógico esquerdo E chegando no finalzinho A gente vai ter que apertar X e R1 Beleza Agora a gente vai grudar nessa parede aqui É só ficar escalando de boa Aperta no X aí Quando precisar Salvando Agora a gente sobe ali Tem uma pedra meio que brilhosa ali Pra marcar onde é que a gente tem que ir Bem de boa Agora a gente sobe aqui E beleza Só prosseguir Por enquanto sem muito mistério Tudo muito de boa E agora a gente vai pegar o poderzinho Mais um poderzinho Beleza, a gente vai pegar mais um poder Um que eu não acho lá muito útil Eu não gosto de usar muito ele Mas vamos pegar aqui, né Pra prosseguir Beleza Ele é um poder que eu não usei muito durante o game Quando eu zerei, ok Mas eu não sei se vai ser útil Bora ver, né Eu ainda prefiro o do fogo Ou o do raio Ou o último Que é o melhor Que eu acho Que vocês vão ver Eu não vou ficar dando spoiler É o mesmo que tinha no Godfall 1 Certo? E aqui pra gente passar dessa parte aqui É só ficar apertando R1 E o meu Facebook tá pitando Só ficar apertando R1 e Triângulo Mesmo Porque Cara, não dá pra brincar no modo Titã Tá ligado? É meio que tipo Você vai brincar Os bichos começam a te dar um combo Que você morre na hora Daí o negócio vai ficar apelando mesmo R1 e Triângulo Nem sem ter graça nenhuma Porque é chato Mas é legal Até Que eu criei esse tipo Ele meio que brinca com os caras Tá ligado? Ele é da hora Agora se você tá jogando no modo normal Aí você pode ficar testando aí Quadrato, 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 triângulo Quadrato, quadrato, triângulo E etc É bem de boas Tentar pegar um bom combo aqui Ai que soro, cara Meu Deus Ah Beleza Agora eu tô melhor Uma coisinha que eu não faço faz bastante tempo É live stream, né, cara Tá faltando live stream no canal Eu podia fazer mais live stream aí Das dois Mas eu não sei na real Nem de que jogo eu vou fazer Porque Dezir Eu não tô vendo mais muita graça de jogar Enquanto eu tô brincando de basquete Que que maluco Beleza Dezir eu não tô vendo muita graça mais de jogar Ai isso aqui Ai isso aqui é legal Só que todo mundo vai me xingar Samp não tem com quem jogar Tá ligado? A não ser que eu vá a gente chamar Tipo o pessoal de novo Tipo o Rodriguinho O Igor e tal Tem uma live no canal Que eu não sei como Mas ela pegou tipo 170 mil views 8 bilhões de não gostei Tá ligado? E gostei tipo Tem mais gostei que não gostei Mas eu não gostei Porque aumentou tipo muito rápido É uma live 7 horas que eu fiz Tá ligado? Chega lá e fica eu me xingando Tipo muito Eu perdi o combo Fuck Os bichos não vão parar de nascer mais não Tá ligado? Daí tipo Ela pegou muita view Assim comparado com as outras Tipo eu não sei como Mas pegou muita view Eu não sei se alguém deu like Ou se divulgou assim Por causa do tempo Não sei Eu tava querendo fazer outra live stream de 24 horas Só que cadê a coragem Talvez Se eu for fazer uma live stream de 24 horas Com certeza vai ter GTA San Andreas Que eu quero usar ele em 24 horas Ah é um desafio que eu quero conseguir Beleza A gente passou dessa parte aqui Só com Continuar Eu ia falar prosseguir Só continuar Conseguir Tá certo Beleza Bom se você usou magia Que eu acho que não Então você pega ali Se não é só prosseguir Bola de vida e tudo mais A gente desce aqui E não vai ter nada ali atrás Então a gente pode prosseguir aqui de boa Aperta X Ou bolinha quer dizer X Ali atrás não vai ter nada Tá Eu já chequei Eu sempre olho Tipo se tem dois caminhos Sempre vá pelo que não é o certo Porque provavelmente vai ter algum baú Só que ali não é o caso E a gente vai liberar essa serpente Mecanizada aí Que vai prosseguir o nosso game Tá ligado Bem de boa Isso que é Cara como é que o jogo conseguiu ficar tão lindo velho Meu Deus Tava admirando aqui Tá ligado Na edição de vídeo Tipo a qualidade fica muito Foda Eu quero muito ver isso aqui na edição Na moral Na tela já fica da hora Tá ligado Só que O foda é que quando passa pro YouTube Pede muita qualidade Mas No editor fica muito linda Quero ver logo no editor Vai ficar doideira Mas beleza Bom Aí em cima Eu vou dar logo um spoiler Vai ter um boss aí em cima Um boss muito filho da mãe Então Já vamos preparado já Tá certo E vamos prosseguir aqui Que eu vou mostrar Como derrotar ele nesse mesmo vídeo Então vamos lá Subi aqui Agora é só escalar Você pega a escadinha Sobe Eu cortei o cabelo Alguém tá sabendo? Cortei o cabelo Ê Quem me segue no face já sabe No face lá eu posto essas coisas assim Eu já postei até uma foto minha lá no face lá Bastante editada Mas Foda-se Daí eu mostrei meu cabelo lá Tipo cabuloso Black power Agora ele tá Tipo Muito curto Chateado Não gosta Não gostei de ter cortado É Mas dá nada Vai crescer de novo Foda-se Beleza Vamos subir aqui Lá embaixo lá Como vocês viram Tem um baú É só vocês descerem lá Que dele era meio óbvio Até pra quem nunca jogou Escrito pra um viajante Linha aí se você quiser Só dá uma parada aí no vídeo E aqui vai ter esse monte de bichinho aqui É só apertar R1 Pra Pra quebrar Aí vai sair aqueles bichos ali É só ficar apertando R1 Aí você pula R1 Tá aquele no chão Aí dá o L1 em quadrado Segura em quadrado Pula Ah não E fica nessa É bem de boa Matai Ai ai Vamos lá Vamos lá R1 Morreu É Morreu Eu acho que não tem um vídeo Que eu não fico bocejando Beleza Vocês vêm aqui pro fundão Vai ter dois baús aqui E do outro lado também Se vocês quiserem pegar Se você tá fazendo no upgrade Passa reto E sobe a escada Que é nóis Quem quiser pegar esse bagulhete aí Do chão Essas lances aí Pega Eu prefiro o marretão E aqui vai ter Se não me engano Gorgonai Que a gente acabou de pegar Uma pena de fênix Certo Ih Gorgonai Exato Beleza Agora bora subir ali A escadinha Escadonha De boa E agora vai vir o boss O nosso delicioso E filho da mãe Capiroto Ah é Aqui já começa um novo capítulo Então já era pra parar Esse vídeo aqui Só que eu não vou parar Antes do boss Porque eu não sou Pau no cu com vocês E o vídeo também Vai ficar muito curto Então eu vou mostrar Como matar ele Nesse mesmo vídeo Porque eu sou o pica Das galáxias Tá Tô brincando Mas é nóis Vamos lá A gente vai ter que matar Esse leão Veado Cobra aí E Falar bem a real Pra vocês Não é lá tão difícil assim Tá Só que Cara é meio complicado Porque olha só Ai Vocês não tem que desviar Desses bagulhete aí Vocês não tem que aprender Porque tipo Muitas das vezes O ataque que ele dá Com o rabo pra trás É o mesmo que ele dá Com o arrochifre Esse daí Então é meio que tipo Difícil de É não é muito parecido Mas é meio difícil De saber qual Qual Então você fica meio que Tipo Pra onde eu vou esquivar Então o lance É sempre se esquivar Duas vezes que dá certo Tá Olha ali Quando ele soltar Essa meleca aí No chão Ele não passa em cima Ai Mamãe Beleza Continua de boa Não tá tão difícil assim Não tá tão difícil assim Meu Deus Sempre uso o lance De esquiva Quadrada esquiva Ou esquiva R1 esquiva Daí vai Beleza Conseguimos um ataque Sem tomar nenhum dano R1 R1 nele Daí a gente vai ter Uma sequencia de comandos Beleza A gente cortou o rabo dele Agora a gente tem que matar A parte do leão dele A parte do leão É até que bem fácil Só você tem a manha Tá ligado Só como eu não tenho paciência Eu fico tentando soltar golpe a mais Daí eu acabo tomando dano Mas é bem de boa Tipo agora Entendeu Eu fico tentando soltar golpe a mais Nunca faço isso Solto só o suficiente Ah Tomei de novo Não Não vou morrer né Olha lá Tá atirando Beleza Continuar aqui Concentrar um pouquinho mais Senão eu vou acabar morrendo Quadrado 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 Ó Não tente terminar os combos Eu sou muito imbecil É porque eu não tenho paciência Olha lá Beleza Defendendo também Defende Essas duas Garradas dele aí Agora se ele for cuspir Vocês esquivem Porque não dá pra defender Quando explodir O do chão Quando tá com L3 Mais R3 Tá é bom Porque Dá mais dano E eu não vou gastar meu L3 Mais R3 E beleza A gente já destruiu isso aqui também É só ficar apertando quadrado Loucamente Beleza Pra destruir Pra matar A parte do leão Beleza Matamos Agora é a última parte Que é a do veado O veado É complicado também Porque ele fica correndo Mas ele só tem dois ataques Então é mais de boa Olha lá Ele tem esse ataque aí E o que fica cuspido Então é bem tranquilo Se não me engano É só esses dois É só ficar esquivando Ataca Ataca Esquiva Tô com saudade De God for 2 Onde você ficava usando martelão Era tão legal Agora se eu voltar a jogar God for 2 Nem vai rolar Vou jogar muito mal Vou ficar muito tempo treinando Beleza É dando olé assim Que se ganha o jogo É dando olé Meu Deus Olha meu HP Olha meu HP Eu tô morto Só que não Só que eu tô vivo Meu Deus Ferrou E agora pessoal Magia Magia não Não vou usar magia Meu Deus Isso Chupa Só falta errar os comandos Vai Bolinha Bolinha Beleza Meu Deus Eu não morri ali Mas eu acho que tipo Kratos Sei lá Deu a mão ali pra morte Bom mas é isso aí pessoal A gente vai continuar no próximo vídeo Já acabou esse capítulo aqui Como é um capítulo por vídeo Então é isso aí Valeu Falou E se você gostou Dá um like Se inscreve Avalia E favorita Que ajuda muito na divulgação É isso aí Valeu Falou E me segue no Twitter Fuuuui Tchau 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 Tchau